Música Todo o Sebrae na rua, a sede na rua, os escritórios na rua, pra escutar e celebrar esse dia com o empreendedor. Então a ideia é que a gente vá até lá, parabenize pelo seu dia, escute, é um bate-papo com o empreendedor. Ir pra rua de norte a sul do país, de norte a sul do nosso estado de São Paulo, e ecoar essa grande voz, essa grande força que é o empreendedorismo. É pra valorizar, celebrar o dia de 5, que é o dia do empreendedor aqui no nosso país, e dizer que nós temos cursos, nós temos orientações técnicas, consultorias, tudo o que o empresário precisa pra ele se tornar mais competitivo e enfrentar com bravura os desafios dessa nossa economia atual. Música É muito interessante que você sai do escritório e entra em contato com quem realmente é o seu cliente, né? E muito interessante porque com a pesquisa que a gente tá fazendo aqui no aplicativo, a gente tá vendo a real necessidade deles. Música Sempre é bom ouvir, né? O que é a reivindicação de cada um, é sempre bom isso aí. Parabéns a todos os empreendedores do Brasil aí, que legal, que legal. Estamos aqui, olha a galera do Sebrae aqui também, fazendo uma visita hoje aqui. Música Hoje a gente, a dificuldade nossa é a mão de obra, né? É muito grande a mão de obra, a dificuldade. Então, o que a gente precisa é um acompanhamento do Sebrae pra fazer esse apoio pra nós, né? Música Muito importante o pessoal gastando a sola do sapato, visitando, como aqui no comércio, a gente conversar com os pequenos empreendedores, microempreendedores, entender os problemas, bater um papo, olhar nos olhos, apertar a mão. Acho que isso é importante, o pessoal do nosso escritório também que tá fazendo isso. Tá sendo um dia muito bacana. Música Ouvimos um pouco dos problemas, alguns o maior problema é o aluguel, muita gente é a qualificação da mão de obra e dos funcionários. E entramos em lojas, em quitandas, em lugares que fazem comida, lanchonetes, vendedores de material elétrico hidráulico, sapatarias, lojas de tiaras, todo mundo precisa de alguma ajuda. E o mais legal de tudo, ninguém reclamou que as vendas estão em queda. Alguns que a coisa tá equilibrada e alguns que começam a notar uma pequena reação e que precisam da nossa ajuda. Música